Quem cuida da mente, cuida da vida. Colocar a saúde mental em evidência é a proposta da campanha Janeiro Branco. E a escolha do mês não é por acaso. Acredita-se que este período, entre o fim de um ciclo e o início de outro, pode aumentar a ansiedade pela frustração de não ter cumprido algumas metas planejadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma a cada quatro pessoas vai sofrer com algum transtorno mental ao longo da vida. E eles podem ser uma porta de entrada para outras síndromes. Portanto, é preciso falar sobre o assunto. Colocar isso em pauta é a melhor forma de combater. É a melhor forma de a gente conseguir levar informação sobre qualidade mental, qualidade de vida para a população. Aquela ideia de que, ah, eu preciso de uma terapia, mas eu não sou doido. E na verdade não é isso. A gente busca terapia, busca qualidade, saúde emocional, para ter conhecimento, maturidade. A Rede Pública de Saúde oferece tratamento por meio dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPS. E em 2019, foram investidos quase 100 milhões de reais na rede de cuidados com a saúde mental no país, ampliando o número dessas unidades para 2.600 em todo o território nacional. O tratamento e a qualidade de vida são direitos de todos. Por isso, não tenha receio de pedir ajuda. O tratamento e a qualidade dos Centros de Atenção Psicossocial, a qualidade dos Centros de Atenção Psicossocial,